Coração na chuteira e olhos na bola. 30 jovens entre 17 e 18 anos participam do teste para se tornarem jogadores profissionais do misto. Fazer o bonito aqui pode garantir uma vaga no time, almejado por muitos atletas do estado. Coração meio ansioso, mas estou bem, estou preparado para esse teste e considero que vai dar certo. Em busca de uma vaga no time para conseguir ficar no time. O futebol visto como profissão. Quem for selecionado aqui pode defender o Tigre na Copa Mato Grosso de futebol. Um campeonato que já revelou grandes talentos e é uma vitrine para novos jogadores. Esse pessoal que já está vindo aqui fazer avaliação são jogadores que já passaram em outro clube, outros clubes, né? São jogadores que passaram em escolinha de futebol. Então aqui não é mais uma escolinha de futebol que o jogador está iniciando. Aqui os jogadores já são praticamente jogadores prontos para participar de uma competição. E esse é o que a gente quer, isso é o que a gente espera. Este cabeleireiro acompanha o sobrinho no teste. Apoiar a vocação do jovem é fundamental. Os pais moram no interior, né? Eu moro na capital, então como que o interior não tem futebol? Tem que vir para os grandes centros, né? E aí soubemos do misto, trouxe ele aqui e vai participar da peneira aí hoje. A expectativa é das melhores possíveis, né? Poder ajudar o misto, poder contribuir com o time aí. O técnico Barbieri fica atento a cada lance. Isso porque pode sair daqui mais um craque para o time matogrossense. O coordenador da categoria de base do Tigre reforça a importância de peneiradas e fala sobre avaliação. As qualidades como um atacante, por exemplo, tem que saber cabecear, saber dominar bem a bola, ter um posicionamento dentro da área, né? Chutar bem, entendeu? Como um zagueiro tem que saber também saber cabecear bem, ter um posicionamento, né? De cobertura, marcar forte. Então cada jogador vai ser avaliado de acordo com a sua posição. Obrigado. 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 Obrigado.